Olha, um adolescente em convulsão foi salvo por policiais. Onde e como isso aconteceu? Quem vai contar pra gente é a Larissa Dourado. Larissa? Manoela, isso aconteceu na Praia do Povo, em Alvorada do Norte, aqui em Goiás. Estava ali um momento de descontração, aproveitando o período de férias. Quando passou mal, teve essa crise, convulsionou. E ali as pessoas ficaram desesperadas. E uma viatura estava passando ali próximo à praia e foi chamada então pelas pessoas. Policiais de imediato foram até esse jovem que estava apenas com a cabeça virada. E com isso estava tendo dificuldade pra respirar e perdendo a consciência. Foi um momento em que os policiais também viraram o seu corpo pra que ele pudesse respirar de melhor forma. E ali chamaram as equipes do SAMU. Mas esse atendimento inicial dos militares que também pediram pra população que estava ali em cima do menino, do adolescente, pra se afastarem também, pra poder aumentar a circulação do ar. Tudo isso foi imprescindível então pra que a vida desse adolescente fosse salvo. Ele foi então encaminhado pra o hospital da cidade. Ali atendido, recebeu medicamento, passou por avaliação médica e passa bem. Ele foi inclusive acompanhado por uma professora que estava também na região da Praia do Povo, lá em Alvorada do Norte. E foi com ele até o hospital, até que seus pais fossem comunicados ali do que tinha acontecido. Mas um baita susto e a gente agradece, né, esse serviço aí dos policiais que foram atentos e rápidos ao chamado das pessoas e conseguiram salvar a vida desse jovem, porque ele poderia sim ter sofrido algo pior caso não tivesse recebido esse primeiro atendimento lá na Praia do Povo. Volto com você. Sem dúvida, Larissa. Que bom, né, que os policiais foram rápidos e que esse adolescente teve essa sorte. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.